Fala um pessoal, como é que você foi conhecer o Laravel, né? Porque você veio do Java e como é que você se embarcou no mundo do Laravel e como é que começou? Boa, boa. Basicamente, eu, quando comecei minha vida no mundo profissional, né, tipo de tecnologia, foi como freelancer com 18 anos, eu falava pra todo mundo que eu sabia fazer site, né? Então, o meu primeiro contato, na verdade, era HTML, CSS e PHP, cara. E daí eu saia falando pra todo mundo que eu sabia fazer site, batia na porta das empresas pra fazer site e dava resultado, cara, na época, e peguei alguns clientes assim. Aí, quando eu entrei na faculdade de ciência da computação, era fortemente Java, né? E daí eu abandonei um pouco a vida de freelancer, que eu não conseguia tocar a faculdade e a vida de freelancer ao mesmo tempo. E daí eu fui pro Java, né? E naquele tempo esqueci PHP, né? Então, só era PHP puro, nem usava nenhum framework, nem nada, enfim. E daí eu fui pro Java e depois, no meio da faculdade, eu fui pra Java, Java pra Android, né? E foi quando foi meus primeiros empregos, estágio, foi tudo nesse sentido daí. E aí, depois de um tempo, quando eu me formei, eu me mudei pra Maringá, no Paraná, né? Então, eu era de Belém do Pará e me mudei pra Maringá, no Paraná. Quando eu cheguei em Maringá, a primeira oportunidade foi em PHP, PHP puro ainda. Era uma empresa grande, eles tinham... E era tudo em PHP puro. E daí eles perguntaram se eu sabia PHP. Eu disse, claro que sei, eu trabalhei muito tempo como freelancer, né? Mas era no nível bem amador que eu sabia. E quando eu cheguei lá, era no nível muito mais alto, né? E ali, cara, eu me virei. Me virei, me virei em PHP puro. Enfim, acho que em três meses ali, eu já sabia resolver quase todos os problemas que tinha lá, do PHP puro deles. E lá eles também chegaram na ideia de falar assim, cara, não dá pra ficar nesse PHP puro aqui, é muito B.O., a gente precisa ir atrás de um framework. E daí todo o time de desenvolvimento foi estudar. Aí veio os caras com o Zend lá, né? Talvez ir com o Zend, talvez ir com o Lara, ver com o Symphony. E daí foi ali que foi a minha primeira vez que eu vi. Nossa, isso aqui é muito bom, muito mais fácil, muito melhor do que ficar fazendo tudo na mão, tentando reinventar a roda, enfim, um monte de coisa. E aí eles meio que dividiram, graças a Deus. E aí eles falaram assim, ó, quem trouxe a ideia do Zend vai fazer o seu, tipo, eles dividiram a aplicação, né? Não em microservice, mas em módulo. Quem gostou do Zend vai conseguir, vai formar o time de Zend vai pra lá, quem gostou do Laravel vai pra cá. Aí o Symphony, eles falaram não, Symphony não. E meio que foi assim, esse meu primeiro contato com o Laravel. Aí reescrevendo um monte de coisa, de código legado e PHP puro, tudo com o Laravel. Então, eu fui ali que eu comecei a ser feliz mesmo, de verdade, no mundo de tecnologia. Bom, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de todo o coração por você ter assistido mais esse vídeo. E convidar você pra poder assinar o canal Pinguim do Laravel. Também deixar seu like e compartilhar com todas as pessoas que você conhece, que pode se aproveitar desse conteúdo aqui do canal. E sim, se você não conhece, também temos uma escola online chamada Pinguim Academy que ensina com muito mais detalhes Laravel e todo o seu ecossistema. Então, venha fazer parte desse universo junto comigo. Tá bom? Grande abraço.